A cada dia, a tecnologia nos surpreende com novas máquinas, computadores e celulares. Por um lado, esse avanço tecnológico nos facilita a vida, mas por outro, gera uma preocupação. O descarte de todo esse lixo eletrônico. O Brasil tem hoje oito centros de recondicionamento de computadores espalhados pelas cinco regiões do país. Esses centros têm um papel importante. Eles ajudam a dar um destino correto a esse lixo, promover a inclusão digital, gerar renda e ainda ajudar jovens carentes a ingressar no mercado de trabalho. Eu comecei a me apaixonar por essas máquinas e queria saber de como é que ela é feita. Desde pequeno, quando eu peguei num teclado, num mouse, eu queria saber o que ela provoca essa reação de eu mexer o mouse e mexer um cursor na tela. Isso me gerou uma paixão, porque eu queria e queria saber mais sobre isso e queria aprender sobre isso para poder criar outras coisas. É nesse centro de recondicionamento de computadores, no município de Valparaíso de Goiás, que Lucas fabrica novas máquinas. O centro é apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Aqui são recondicionados cerca de 270 computadores por mês, que já possuem destino certo. Nós temos uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e eles nos dão uma listagem de entidades que têm um cunho social, que são aprovadas por eles para receber esses equipamentos. Às vezes eles vêm buscar, às vezes nós iremos entregar e até mesmo instalar, dependendo da instituição. Você poder reciclar material eletrônico não só ajuda no sentido de meio ambiente, que é importante a gente pensar nisso, o que vai fazer com esses resíduos todos, mas também ajuda no sentido de você dar uma utilidade para o material que é criado a partir dessa reciclagem, outros computadores, por exemplo, montados com o resto dos outros, que podem auxiliar em situações difíceis. Esse centro de recondicionamento recebe mensalmente cerca de 23 toneladas de eletrônicos. Deste total, 4 toneladas são de computadores, que depois de recondicionados, se transformam em máquinas novas, prontas para o uso. Dessas 23 toneladas, em média, nós processamos como lixo eletrônico 19 toneladas e isso vai ser transformado em resíduo, que vai ser enviado para o reciclador, para depois e para a indústria. Das 4 toneladas restantes, isso vai representar, em média, 270 computadores, doados conforme priorização do Ministério da Ciência e Tecnologia, para hospitais, para escolas, para secretarias, para telecentros. É apaixonante. Primeiramente, o sentimento de você estar montando uma máquina que não era nada e agora é alguma coisa, já é apaixonante. Quando você sabe que vai ser utilizado para o bem de outras pessoas. Como aconteceu agora em Brumadinho, por exemplo, o Ministério ajudou a fornecer computadores para que fossem utilizados pelas equipes de resgate e esses computadores, grande parte deles foram reciclados.